Foram dias torturantes. O MC Cri Júnior, como é conhecido, lembra do tempo exato que ficou preso nas Maldivas. Eu fiquei um ano, uns meses e 25 dias, redondo, contando o calendário e as horas que não passavam. Tudo começou com uma proposta de trabalho, para ser tradutor de uma garota de programa. Ele acredita que já era uma emboscada. Cheguei lá nesse país, no destino final, que era nas Maldivas, no aeroporto em Ruhumale. A etiqueta, com o meu nome, estava numa mala com substâncias ilícitas, que não tinha meus DNA, depois foi comprovado e não tinha meus digitais. Minha mala era cor preta e a mala com substância ilegal era cor prata. E os dois pesos diferentes também, 5 kg de diferença uma para a outra. Prenderam no aeroporto, aí veio as torturas mentais, torturaram o psicológico mesmo. Falaram primeiramente que eu ia morrer, e aí os direitos que eu pedi para eles, que era de um advogado, uma ligação, eles não quiseram me dar. Forçaram a gente ir para o hotel. A gente foi para esse hotel, ficou 3 dias lá, em custódia dos policiais. E desse hotel levaram nós para a custódia. Aí em custódia eu fiquei 6 meses, eu já não tive mais contato com essa menina. E aí, 6 meses, eu fui transferido, que foi para um CPP aqui no Brasil. No vídeo gravado de dentro da cela, no país asiático, é possível ver as condições degradantes do lugar. Durante esse tempo, aqui do Brasil, a família e amigos do Cristiano tentavam soltar o MC. Gastaram mais de 20 mil dólares, cerca de 100 mil reais. Quando o Cris chegou nas Maldivas, até ele ter os primeiros contatos com a família, e conseguir advogados aqui no Brasil para pedir essas imagens, já não era possível. Já tinha mais de 6 meses. Só depois de 6 meses que os advogados, inicialmente, tinham começado o processo com ele, fazendo pedido junto aos embaixadores, fazendo pedido junto à Procuradoria das Maldivas, que começou a ter respostas do governo. A gente tentou a todo momento fazer pedido à Procuradoria, não tivemos nenhuma resposta deles, lá das Maldivas, no início. Foi depois de 6 meses que a gente conseguiu, ou seja, depois de um ano que eles estavam na cadeia, que a gente conseguiu as primeiras respostas. O Cristiano só foi solto porque existia uma prova que não batia com o processo de tráfico de drogas, que era a falta das digitais dele, ou seja, do DNA, na mala encontrada com drogas. Mas, mesmo assim, demorou muito, quase dois anos. Cristiano não pretende processar o país asiático, quer deixar para lá e tocar a vida. Mesmo com o caso das goianas presas na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas, e que conseguiram provar que tinham sido vítimas de um esquema de troca de bagagem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a defesa de Cristiano acredita que não vale a pena investigar o que houve, já que, no caso dele, passou muito tempo. A gente não vai conseguir reunir as provas essenciais para o processo, que seriam as imagens do aeroporto de onde ele saiu aqui do Brasil. Então, infelizmente, é ele tocar a vida dele agora, seguir a carreira dele. Quando pisou em solo goiano, o MC Cri Jr. sentiu emoção e alívio. Quando eu pisei em goiano, foi melhor ainda. Foi melhor ainda. Eu me perdi também, entendeu? Eu estava meio perdido. Nossa, está muito atualizado, né? Dois anos é muito, muito tempo. Agora, os planos são muitos. Na cela, nas Maldivas, Cristiano compôs várias músicas. Entre elas, uma que vai lançar na terça-feira. Inclusive, essa música eu fiz lá dentro mesmo. E fora um app que eu estou trabalhando, um álbum também que eu estou trabalhando. E agora a meta é só focar mesmo e viver de música. A letra fala da saudade da mãe e do sonho de um recomeço. Eu tive que chorar, pá, depois sorrir. Ó meu senhor, por que tem que ser assim? Eu visto preto, eu vim de becos. Eu sou maloqueiro e te respeito. Onde nós chega, sabe entrar e sabe sair. Humildade e respeito, então satisfação. Então... Tchau.